Tá chorando porque, se você tem um Deus Que cuida de você, ele não te esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando Ele mandou lhe dizer que ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou lhe dizer que vai acontecer Deus mandou lhe falar que tudo vai passar